Já vem ele domingo mais que lindo dia Trazer o teu carisma e tua alegria Trazer felicidade pro povo tanto dia Eu já sei do santo, eu quero conhecer o dia Que no santo sou seu fã, que no santo sou seu fã Com alegria de noite e tarde de manhã Eu já sei do santo sou seu fã, que no santo sou seu fã Com alegria de noite e tarde de manhã Eu já sei do santo sou seu fã, que no santo sou seu fã Com alegria de noite e tarde de manhã Eu já sei do santo sou seu fã, que no santo sou seu fã Com alegria de noite e tarde de manhã Chegou ele domingo mais que lindo Chegou ele domingo mais que lindo Chegou ele domingo mais que lindo